Muito bem, estamos aqui no Japão Supermercado hoje mostrando pra vocês aqui vários panetones que estão chegando da Panko E também panetones da Uduque, chocotones, tá chegando a hora de comprar a cesta de Natal, aqui também tem cesta de Natal Hoje no Japão Supermercado de Barueri, anunciando as melhores ofertas pra vocês Que tal uma Coca-Cola? Olha só o preço dessa Coca-Cola aqui ó, R$ 4,99 Coca-Cola, essa tá muito barato 2 litros, R$ 4,99 e a promoção não para, continua, hoje a Skol também tá com preço muito bom Ô Adriano, como é que tá a Skol aí Adriano? Tá quanto? R$ 2,29 Olha pra cá, tá quanto? Tô ocupado Olha aí ó, olha a logística aí de reposição, o Adriano joga e ele segura O Adriano joga e ele segura a Skol, olha aí ó, muito bem, show de bola Skol na promoção aqui no Japão, você paga o menor preço da região, vem pra cá Enquanto a Itaipava está vendendo mais barato, R$ 1,55 Skol está com preço de R$ 2,29, tá barato? É isso aí Obrigado 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 Obrigado